Projetos para diminuir a violência e evitar que adolescentes usem álcool e outras drogas vão receber apoio do programa Viva Jovem. Quem tem os detalhes ao vivo sobre essa seleção é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Eu começo falando de um dado alarmante. Segundo o Ministério da Saúde, no país, a cada dia 19 jovens e adolescentes de 15 a 29 anos morrem assassinados. E para ajudar a melhorar essa realidade, estão abertas inscrições para novos projetos do programa Viva Jovem. Quem nos dá mais detalhes é a coordenadora de saúde dos adolescentes e jovens do Ministério da Saúde, Tereza Delamari. Boa noite, coordenadora. Bom, que tipo de projeto pode participar? Quem pode se inscrever? O nosso objetivo é incentivar diversas instituições não governamentais que participam jovens e adolescentes, como também entidades governamentais, assim como secretarias municipais e outras secretarias, que tenham projetos de intervenção e que possam estar junto com jovens e adolescentes, fazendo um trabalho de integração junto com outras políticas de educação, de saúde, de esporte, de cultura, para que possam intervir no território e mudar essa realidade. E quanto vai ser investido nesses projetos? O projeto tem o valor de 4 milhões de reais, exatamente para possibilitar uma quantidade maior de entidades que possam participar. O Ministério da Saúde tem também outros parceiros nessa iniciativa. Como é que funcionam essas parcerias? É muito importante. Nós temos a parceria do Ministério da Cultura, nós temos uma parceria muito importante, que é a ONODC, que é um órgão das Nações Unidas para a Prevenção do Uso de Álcool e Outras Drogas. E os adolescentes e jovens têm um percentual importante nesse uso e por isso a gente está tendo essa parceria tão importante. E qual a importância dessas ações para melhorar essa realidade, para reduzir os índices de violência juvenil, coordenadora? A principal ação é a participação dos jovens. O Ministério da Saúde acredita que a participação dos jovens é fundamental para mudar essa realidade. Os jovens têm um papel muito importante na intervenção local e na participação deles mesmos, em relação a não só entender o que está acontecendo, mas contribuir, como disse anteriormente, com outras políticas, com outras ações, para que esses jovens possam, junto com as políticas públicas locais dos seus municípios, da escola, enfim, poder fazer essa intervenção e mudar essa realidade. Investir no protagonismo juvenil, né? E todos os estados podem participar. Qual o endereço que eles podem acessar o edital? Qualquer entidade pode participar do Brasil, qualquer instituição. O endereço é o site do Ministério da Saúde, www.saude.com.br barra adolescente e também está no site do Ministério da Cultura, como também no NODC. Ok, obrigada pela participação ao vivo. Bom, então, frisando o site, é saúde.gov.br e as inscrições terminam já agora no dia 12 de outubro, então é preciso ficar atento.